Eu já estou com o nosso convidado no estúdio no dia de hoje, pela primeira vez nós estamos recebendo o doutor Alexandre Valverde, ele é pediatra geral e nefrologista infantil e pai do Matheus, que é uma criança linda e maravilhosa. Se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver o pai e filho lá. Nossa, pelo jeito tem uma convivência muito linda, né? Que bom isso. E nós vamos falar sobre criança e o Covid-19. Porque quando começou a pandemia, o que a gente ouvia? Que criança não pegava. Que a criança era imune ao Covid-19. Será que é imune mesmo? Nada melhor do que um médico para estar falando a respeito do assunto. Tá bom? Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Prazer conhecê-la pessoalmente. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Covid nas crianças. Pois é, eu até notei umas perguntas aqui para o doutor Alexandre, para que ele possa responder para nós no dia de hoje. Quais os riscos de uma criança ficar doente por motivo do Covid-19? Vamos fazer o possível aí para ir esclarecendo as dúvidas. Em primeiro lugar, falando um pouquinho sobre essa questão do porquê que a criança adoece menos. É uma coisa que até recentemente foi reforçada em um dos principais periódicos, uma das principais revistas médicas do mundo, que se chama Pediatrics, que é a que nós pediatras seguimos bastante. Saiu um estudo recente corroborando tudo isso que é a tendência mundial de liberar as crianças nas escolas, justamente pelo fato de elas transmitirem menos a doença e delas terem uma chance muito, mas muito menor do que os adultos de desenvolver formas graves da doença. Isso não significa que elas não adoeçam ou que elas não tenham gravidade, mas é muito raro em comparação ao adulto. Então, no começo da pandemia, num momento bem inicial, a tendência mundial foi de fechar as escolas. Por quê? Porque comparava-se muito o coronavírus, na verdade, o SARS-CoV-2, que é o nome específico desse vírus, com o influenza, que é o vírus da gripe comum. Então, acreditava-se que o comportamento seria idêntico. E, no influenza, nós temos as crianças como fortes transmissores, nós temos o inverso do que a gente está observando na pandemia de Covid-19. Então, por isso houve essa mudança. Num momento muito inicial, a gente acreditava que as crianças poderiam vir a ter mais gravidade. Com o início da pandemia, a gente foi vendo que as crianças, efetivamente, têm uma tendência muito menor, tanto é que demorou-se muito a ter o primeiro óbito em criança notificado. Levou muito tempo. A pandemia já ocorria há bastante tempo e até acreditava-se que as crianças seriam imunes e tal, em um momento inicial também. Mas, com as primeiras mortes, a gente viu que não é bem assim. Mas, de qualquer forma, estatisticamente, e agora com tantos meses da pandemia, nós já temos dados bem mais concretos, observou-se isso, que as crianças, elas realmente têm uma tendência bem menor a desenvolver casos graves. Pode-se dizer claramente que são raros os casos de criança com gravidade na Covid-19. E observou-se também, nesses mesmos estudos, que elas transmitem muito menos do que o adulto. Isso reforçando sempre que não é uma coisa matemática, é uma coisa que, é claro que se há uma criança doente, é preciso procurar auxílio médico, é preciso ficar atento aos sintomas que ela está desenvolvendo, se ela tem algum sintoma mais grave, mas a chance, felizmente, é menor mesmo. Em relação aos sintomas da doença, eles são, basicamente, muito semelhantes aos do adulto. A grande maioria dos casos, a criança manifesta sintomas gripais brandos, do tipo nariz trancado, coriza transparente no nariz, eventualmente, uma tosse, um catarro mais grosso, e muito, com um pouco menos de frequência, mas ainda bastante comum, dores de cabeça, dor de garganta. Então, assim, sintomas bem gerais, bem inespecíficos. Qualquer pessoa com uma gripe comum pode ter esses sintomas. Qualquer pessoa com qualquer infecção pode desenvolver febre, que é um sintoma também bastante frequente. E isso não é diferente nas crianças. Apenas, geralmente, o que a gente observa é que a família acaba sendo mais sintomática do que as crianças. E, como já dito, é preciso ter um cuidado maior, porque está havendo uma mortalidade significativa dos adultos e dos idosos. Agora, em cima disso, deixa eu te fazer uma pergunta. A criança gripada, com dor de cabeça, pode apresentar febre. Isso é caso de internamento ou pode também tratar em casa? Não. A grande maioria dos casos, a criança é tratada em domicílio. Aí, existem alguns pontos a serem avaliados na hora até de procurar auxílio médico. Muitas das vezes, eu sou procurado, como plantonista de emergência, por mães que estão preocupadas, cujos filhos tiveram contato com algum caso positivo para a COVID, e a criança está completamente assintomática e acaba indo parar na emergência do hospital. E isso não é bacana. O ideal seria procurar locais com menos chance dela contrair efetivamente a doença, como, por exemplo, consultório médico ou unidades básicas de saúde. Se você procura a tenda, ou se você procura um hospital, nesses casos em que a criança está completamente sem sintomas, ela pode não ter se contaminado e pode vir a se contaminar nesses locais. Pais contaminados, pais contaminados, a mamãe amamentando. Há essa possibilidade de contaminação, então? Existe essa possibilidade. É preciso ter todo um cuidado com as mães que estão amamentando. Se elas estiverem sintomáticas ou se tiver pessoas sintomáticas em casa, é recomendado, além das medidas de precaução padrão, do uso do álcool em gel, é recomendado o uso de máscara, é recomendado o uso separado de utensílios, como garfo, talher, em geral, prato, copo. Então, existe essa preocupação. Porque as crianças, na maioria das vezes, elas estão dentro de casa. Elas já estão naturalmente isoladas da doença. Então, a grande maioria das vezes, elas estão sendo contaminadas por pessoas da família. A não ser, eventualmente, que a pessoa receba alguém em casa, de fora. E é preciso lembrar das pessoas assintomáticas. As mães, muitas das vezes, os pais, procuram a gente e os filhos sintomáticos com sintomas que podem ser relacionados à Covid. E eles ficam perdidos. Mas como é que pegou? Ela está em casa? Não tem ninguém doente que teve contato? Mas, muitas vezes, a gente não sabe quem está doente. Senão, não faria sentido a gente usar máscara o tempo todo, a gente ficar se higienizando o tempo todo. Muitas das vezes, a doença está ali, do nosso lado, está em alguém que convive com a gente no trabalho, alguém que a gente atendeu no trabalho. E a gente acaba, muitas das vezes, mesmo estando bem de saúde, aparentemente, acaba levando o vírus para dentro de casa. E pode ser que algum parente nosso, alguém dentro da nossa casa, se contamine e venha desenvolver sintomas e casos até mais graves da doença. Então, é preciso cuidado sempre. Claro. Doutor, o tratamento da criança, qual é? Deve ser diferente do adulto, né? O tratamento da criança, nós temos alguns protocolos. Eles não são idênticos no mundo todo. Eu diria que, basicamente, aqui no Paraná, o que a gente tem feito é um tratamento à base de antibiótico, à base de uma medicação, que é o Tamiflu, que é voltada para o combate do influenza. Do H1N1. Exatamente. Do H1N1, minto. Porque é um vírus que se confunde com o coronavírus. E a gente também faz uso de medicações voltadas especificamente para a clínica da criança. Ou seja, xarope, porque a criança, muitas das vezes, tem catarro, né? Muitas das vezes, a criança tem broncoespasmo, que é o estreitamento das veias respiratórias, e se torna, mais ou menos, algo parecido com uma crise de bronquite. Então, nós precisamos usar corticoide inalatório, nós precisamos usar aqueles medicamentos de fazer inalação, né? Corticoide oral também, muitas das vezes, é usado. Se houver infecção por outras bactérias, por bactérias, juntamente ao vírus da COVID-19, a gente pode precisar entrar com outros antibióticos. Então, assim, varia muito dos sintomas e do exame físico daquela criança, né? Do que ela está apresentando. Mas, hoje em dia, principalmente, a gente está utilizando essas três medicações, né? A azitromicina, que é um antibiótico, o Tamiflu, que é o do tratamento do H1N1, e o xarope, além, é claro, de remédio para febre, quando for necessário, né? E, a partir daí, pode ser necessário mais medicações ou não. Agora, o adulto tem que ficar isolado. E uma criança? Também tem que ficar isolado, né? A situação é a mesma, né? Se houver necessidade, se for uma criança que estiver na escola, ou estiver praticando algum esporte, que, eventualmente, ainda estiver praticando, é necessário que seja solicitado ao pediatra daquela criança, ou afastamento. Porque, embora sejam menos transmissoras, elas também transmitem a doença. Então, nesse caso, o cuidado é o mesmo. E o bebê? Também, da mesma forma. Tem que ficar isolado junto com a família. Mesma história. Mas fica tudo junto ali, então. Estão naquela situação de risco. E a família toda. Exatamente. Eles têm um risco menor, mas os cuidados são idênticos. Doutora, eu vou te deixar à vontade para você agora mandar aquele recadinho, bem especial aí para o pessoal de casa, né? Para os pais, que nós estamos aqui hoje falando de criança, não de adulto. Exatamente. E sabendo também que o doutor é nefro. Só uma pergunta, você já atendeu criança com Covid? Já atendi, já atendi. Internada? Algumas crianças, né? Já houve internação, inclusive, aqui em Humuarama. Grave ou não? De casos. É, acabou que, felizmente, o desfecho foi positivo. Mas sempre existe essa possibilidade. A gente nunca sabe, embora raro, né? Quem vai ser o paciente que vai desenvolver a forma grave da doença. Que até então se torna até uma coisa estranha para nós até hoje. Exatamente. E que atinge os pulmões. Exatamente. E os respiratórios. Exatamente. Agora fica à vontade e deixo teu recado. Bom, o meu recado é que as pessoas mantenham tudo o que vem sendo amplamente solicitado por nós, profissionais da saúde, em relação aos cuidados de prevenção da doença. A gente sabe que tem muitas coisas aí que confundem a gente, rolando na internet. As pessoas, muitas das vezes, como é uma doença que a gente está aprendendo a lidar no meio da pandemia, elas, muitas das vezes, elas criam algumas teorias acerca de questões políticas e etc. Mas os números estão aí. Nós, profissionais da saúde, não temos nenhum interesse político nessa história. E os números altos e alarmantes que a gente tem divulgado servem para que as pessoas se conscientizem de que é o momento, mais do que nunca, da gente parar e da gente respeitar todas aquelas normas de proteção, de cuidado, não só nosso, mas também das nossas crianças. Então, uso de máscara o tempo todo que você estiver na rua, evitar sair desnecessariamente, evitar aglomerações, manter aquele distanciamento de um metro e meio a dois metros entre as pessoas é algo que funciona para diminuir muito a probabilidade de adquirir a doença. Acima de tudo, não levar as crianças, muitas das vezes a gente vê famílias inteiras no supermercado, não façam isso, não é necessário a criança estar presente num momento de compra no supermercado. A gente sabe que muitas das vezes é difícil manter a criança em casa, é entediante, é desagradável, mas é para o bem delas e para o bem de toda a população. Quanto menos gente circulando na rua desnecessariamente, menos casos a gente vai ter da doença. A gente sabe que tem muita gente que é autônoma, que não pode deixar de trabalhar nesse momento e não é necessário que as pessoas passem fome por causa da doença ou deixem de trabalhar absolutamente. Mas é necessário que durante o período de trabalho estejam sempre se protegendo ao máximo, usando máscara, álcool gel para higienizar as mãos e se protejam. Se protejam porque a única defesa que a gente sabe que é 100% eficaz contra essa doença é você evitar pegar. A gente não tem uma medicação milagrosa, a gente tem vacinas em desenvolvimento sem previsão ainda de sair para o público. Então é o momento da gente se cuidar mais do que nunca, porque esse momento da pandemia está muito pior do que os momentos anteriores. Tá certo? Então fica aí o recado, né? Que Deus abençoe a gente e vamos fazer a nossa parte. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Amém, eu que agradeço. Ele grava uns vídeos lá no Instagram, bem interessante. Bem interessante mesmo, bem instrutivo. Então se vocês quiserem entrar no Instagram, qual é o teu endereço no Instagram? No Instagram é Alexandre Valverde Oficial. Eu tenho, se você me permitir, uma página no Facebook, que é doutor Alexandre Valverde, pediatra e nefrologista infantil. É uma página que tem mais de 10 mil seguidores e é especificamente voltada para a parte profissional. Então quem quiser acompanhar vídeos, não só sobre Covid, mas também sobre pediatria, sobre doenças renais na infância, tem tudo lá no Facebook também. Um dia o doutor pode voltar aqui e vamos falar sobre nefrologia, então, né, criança. Pode ser, doutor? Pode, perfeito. Que Deus abençoe e sucesso na tua caminhada aí. Uma caminhada bem delicadinha, né? Lida com os pequenininhos. Isso aí. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui com o doutor Alexandre Valverde. Valverde, eu vou para o comercial e nós temos mais uma matéria bastante interessante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto